Vivo sonhando Se gostas de mim Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa se rindo Vivo sonhando de mim E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei de amar Mar, amor, luar Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa se rindo Zonando de mim E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei de amar E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar E eu a falar em estrelas Música Mar, amor, luar Obrigado.